Ela é paraibana e está fazendo o maior sucesso na internet. E agora chegou em Salvador para se apresentar aí no seu stand-up. Nunca tive nada disso. E nossa querida Cláudia Menezes vai conversar agora com ela, Scarlett Caluete. É Caluete, é Caluete. Eu vou perguntar para a gente não ter nenhuma dúvida e pronunciar o nome da artista correta. Muito boa tarde, Claudinha. Boa tarde para você, Léo. Boa tarde para a Lex e para vocês que acompanham a gente aqui no nosso universo. Olha, eu quase errei também. O sobrenome é difícil, é Caluete, não é isso? Scarlett Caluete, paraibana. Está aqui com a gente, primeira vez em Salvador, viu? Aqui, única apresentação no Teatro Jorge Amado. Hoje, a partir das oito da noite, é o stand-up. Nunca tive nada disso. E eu já começo perguntando, por que o nome é Nunca Tive Nada Disso? Porque eu nunca tive nada disso. Disso o que, Scarlett? Disso muita coisa. Nunca tive nada disso, nem disso, entendeu? Eu sempre fui muito, muito coisadinha, não tem, nunca tive muita oportunidade. E eu me baseei no roteiro desse show, nesse nome, nunca tive nada disso. E quem vier vai entender o porquê. Hum, isso aí, é, pois é. Olha só, gente, ela tem mais de um milhão de seguidores. E eu estou aqui tentando ganhar seguidor na rede social. E ela vai me contar o segredo. Qual é o segredo, Scarlett? O segredo, olha, está vendo, eu dando uma aula, curso aqui. O segredo é a constância. Se você está aí querendo viralizar na internet, ser influenciador, ser blogueiro, seja lá o que for, mantenha a constância. Se você repostar um vídeo por dia, poste um vídeo todo cento dia. Se é day, é day todo dia. Se é mil, é mil todo dia. Então, o segredo é a constância. Pois é, olha, gente, você que está aí em casa, está vendo? Quer ser influenciador, quer testar aí, né? Se testar na internet. Aqui, ó, Scarlett já deu a dica, o segredo é a constância. Ou seja, postar e postar e postar, né? E postar, é isso que as plataformas querem. Quer ser blogueira, apoio, posto e vídeo. Agora, vamos falar do stand-up, Scarlett? Acho que nunca tive nada disso, né? Primeira vez aqui em Salvador, hoje no Teatro Jorge Amado, aqui na Pituba, a partir das oito da noite, claro, você não vai perder. Agora, Scarlett, você escreveu, você dirige, escreveu texto, dirige, faz tudo no espetáculo. Como é que é isso? Tudo. É iluminação, é gravação, é roteirista, é diretor, eu sou tudo em um só. Não tem aquele negócio que fala do bombril, né? Pronto. Multiuso eu sou. E esse texto, apesar de eu ter viralizado há pouco tempo na internet, faz nem um ano, faz quase um ano, esse roteiro eu já venho escrevendo há tempo e venho testando as piadas, que é falar para os amigos, para ver se aquela piada funciona, coisa e tal. E desde então, desde mesmo de viralizar, eu tinha esse sonho de fazer show de stand-up. Aí, quando começou a viralizar minhas receitas na internet, eu digo, é agora. Comecei, vai devagarzinho, porque, por mais que, assim, ah, a Scarlett tem um milhão de seguidores na internet, mas o público para stand-up é outro. Então, é começando outra carreira do zero. E, na verdade, você está também se testando, né, no teatro, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, você já se apresentou também, você me falou, em São Paulo, não é isso? Como é que foram as apresentações lá em São Paulo? Foi, uma foi em São Paulo, outra em Ribeirão Preto. Na verdade, foram coisas assim que me dão um boom, porque eu sempre tive aquele sonho de fazer stand-up, mas eu não sabia como era, porque é muito fácil você pegar um celular, gravar um vídeo, falar o que você quiser e fica nisso. Mas o stand-up é você e você ali mesmo. E eu não sabia que era tão bom, quando eu fiz o meu primeiro show em São Paulo, foi aquela euforia, sabe, de estar fazendo o que gosta e o povo gosta do que você está fazendo, então foi muito bom. No primeiro show de São Paulo, deu aquele boom, eu digo, é isso que eu quero para a minha vida. E é isso que você quer para a sua vida agora? E é isso que eu quero para a minha vida, fazer o povo rir. Agora não é rir, rá, 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 não. É rir, pá, rir, mesmo de cima e já, não tem? Eu só gosto assim de muito. E me diga uma coisa, Scarlett, você interage com o público, né? Você me falou que não tem muito improviso, né? Tem um texto, você vai se baseando. Como é que é feito, mais ou menos, o seu show? O show de stand-up, eu brinco no meu show de stand-up, que nada mais é do que você pegar o microfone, subir num palco e falar coisas da minha vida. É devido para o pessoal da risada, da minha desgraça. É isso que eu faço no show. Não tem muito improviso, não, mas eu dou uma brincadinha com a galera, pergunto de onde é que me conhece, porque no teatro vem muito fã, né? Ah, Scarlett e tal, eu vou e coisa e tal. Mas tem gente que não me conhece e vem para conhecer o meu trabalho. Então eu interajo mais com essa galera que não me conhece, já para entender como é o meu humor. No caso que o povo me conhece, que é na brutalidade, quem vê minhas receitas, nos botam, não sei o quê, não sei o quê. Eu até brinco assim, quem aqui me conhece ou não, quem não está acostumado com meus coices. Aí eu brinco com a galera desse jeito, já para dar uma quebrada no gelo, né? Porque fica ali, quem é aquela? Que molesta essa menina? Aí eu já começo brincando com o povo, que o povo já começa dando risada, entendeu? Agora, Scarlett, olha, o espetáculo nunca tive nada disso, é um stand-up aqui no Teatro Jorge Amado, hoje a partir das 8 da noite. Eu quero que você faça um convite para quem está em casa, e eu volto com vocês aí no estúdio, viu? Vou segurar? Ah, põe, minha gente, olha, vou dizer um negócio aqui, venha assistir meu espetáculo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Como comediante, é a primeira vez que vocês estão me vendo, mas como artista, aí é que vocês não me veem nem, porque dá na mesma coisa, né? Mas venha, porque vai ser, na moral, bom que só! É isso aí, Scarlett, volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Claudinha! Scarlett, seja bem-vinda aqui à nossa Bahia, à nossa cidade maravilhosa, a cidade da música, Salvador. Você que também é de uma terra maravilhosa, que eu amo muito, vive esse estado gostoso demais, a Paraíba, João Pessoa, cidade maravilhosa, como eu adoro, viu?